E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês aqui 4 jogos novos para Android Espero que vocês curtam isso aqui, é mais um vídeo aí trazendo jogos diferentes pra vocês Deixa o gostei, se inscreva no canal aqui, vamos tentar bater a meta pessoal de 700 mil inscritos até o final do ano mano Muito obrigado a vocês todos aqui que acompanham o canal, cara, que deixa o like que é super importante mano Então vamos lá pessoal, pro vídeo Em quarto lugar pessoal, temos o game chamado George Ship, vamos lá começar Pessoal, isso aqui é um jogo de recorde muito simples, vamos lá começar então A gente controla aqui essa ovelha, como vocês podem ver, quando a gente pressiona aqui na tela pessoal Essa ovelha ela pula mano, pra poder tá desviando aí dos obstáculos do jogo E como vocês podem ver, a gente tem que ficar desviando aqui pra poder conseguir a nossa maior pontuação A gente tem que pegar também essas paradas que parecem maçã E galera, conforme a gente for passando, o cara vai ficando mais difícil Porque o nosso recorde vai aumentando né, vai dificultando um pouco o jogo Então isso aqui é o game, então terminando ele por aqui Vamos agora então para o terceiro lugar pessoal Em terceiro lugar pessoal, temos aqui o Block Copy Possuit Terrorist Vamos lá então começar Pessoal, a gente controla aqui um carro de polícia mano A gente tem que deter os vilões que tem Então como vocês podem ver, a gente pode tá escolhendo né, entre os carros, só que a gente tem que comprar Deve ter uns carros muito massa Vamos lá começar então pessoal, a gente pode tá melhorando também o nosso carro de polícia Pra ele ficar mais rápido, etc Vamos lá começar a segunda missão Começamos aqui então, como vocês podem ver O bandido ele tá passando do lado da polícia Olha lá, o bandido tá rodeando aqui Na minha volta, vamos tentar pegar ele, é só a gente bater nele mano Por enquanto aqui tá fácil, eu não tô na segunda missão Então a gente vai aqui tentar encurralar ele ó Boa, ele já bateu Vamos voltar pra cá, calma, calma Beleza, só mais uma batida, eu acho que já é o suficiente Boa, conseguimos destruir aqui o carro do nosso inimigo Então conseguimos pegar, capturar o inimigo E galera, esse aqui é o jogo Então vamos agora para o segundo lugar Em segundo lugar pessoal, temos aqui um game muito louco Chamado Extreme Real Shiring Sei lá, alguma coisa do tipo Vamos lá começar então pessoal Parei aqui na quarta fase E por incrível que pareça, mano Sim, a gente controla uma pessoa aqui que tá numa cadeira de roda Não sei se é um esporte, sei lá Que o cara pensou quando fez esse game Enfim, vamos lá Bom, aqui a gente tem aqui do lado direito Pra poder movimentar pro lado esquerdo E do lado esquerdo pro lado direito, mano Então assim a gente vai movimentando aqui Essa mulher, né, que parece pelo menos Com essa cadeira de roda E mano, tá difícil É muito difícil de controlar Tem algumas paradas radicais aqui que aparecem também Tipo rampa pra você passar a escada Pra você poder descer E mano, como vocês podem ver Cara, tá difícil demais pra mim Mas tá muito difícil Não tá pouco não Não consigo, cara Não adianta Enfim, galera Esse é o jogo Então vamos agora Para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui o game chamado Ocean Horn Pessoal Esse jogo aqui Ele foi baseado no jogo Zelda, cara Esse estilo de jogo aqui, pessoal Um estilo bem bacana Como a gente pode ver A gente tá movimentando aqui esse personagem A gente tem um botão de ação aqui Pra ele poder bater Se você deixar pressionado Ele consegue dar um ataque um pouco mais forte Pessoal A gente tem um mundo imenso aqui Pra poder tá andando Como a gente pode ver A gente tem que passar Por algumas partes, né Pra poder achar Como, por exemplo A gente tem como a gente entrar em caverna Matar alguns monstros E tem uma historinha por trás do game também, pessoal Vocês vão ver no início do jogo Quando vocês começarem a jogar Deixa eu passar por essa caverna aqui, mano Que eu acho que é por aqui que é o caminho Vamos ver Boa Aqui tem alguns vasos aqui Que a gente pode estar quebrando Deixa eu ver se tem alguma coisa nesses vasos Acho que não Não, infelizmente não Vamos passar por aqui Que eu acho que é o caminho Pra gente continuar a nossa história Deixa eu ver aqui, ó Aqui o Merda de Corações E outros itens estão Escondidos no mundo todo E cara O gráfico desse jogo Tá muito bom Achei um inimigo aqui, ó Nossa, ele tá indo pra cima de mim Deixa eu ver aqui O que é que tem Nesse bloco de instrução Impor objetos com botão de ação Então aqui tem um objeto Eu acho Olha lá, ó Consegui mover Que eu li pra você Tá passando Só que a gente tem que botar Ali essa caixa Se eu não me engano, ó Boa Exatamente isso Vamos botar a caixa ali Passamos pra próxima parte E esse daqui é o jogo, pessoal Então terminando esse vídeo por aqui Espero mesmo que vocês tenham curtido Deixa o seu gostei Que é super importante Se inscreva no canal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui E... 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 E...